Quando Roma conquistou a vitória Júlio César o triunfo alcançou O império romano se espalhou E o mundo curvou-se a sua glória A fortuna outra vez mudou a história No Egito qual marco divisou Sucumbiu ao encanto imperador De Cleópatra rainha ambiciosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido O lendário guerreiro Lancelotti Na Inglaterra tornou-se o principal Demonstrou que na guerra era leal Ao senhor, rei Arthur de Camelote A serpente traidora deu-lhe o bote Com feitiço esqueceu do seu senhor A rainha entregou-se com ardor Maculando sua imagem tão honrosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Foi Simão Bolívar que vencia Sem parar a campanha admirável Derrotou com seu gênio indomável Os lacaios da hispana monarquia Quando o povo tão grato recebia Viva a independência do Equador Alvejou o peito do libertador Manuela, uma flor tão primorosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Garibaldi, o herói italiano Com bravura defendeu o ideal Tendo entrado pra história universal Grande qual o general republicano Mas o que não estava no seu plano Encontrar novo mundo e novo amor Enfrentou nas batalhas com valor Com Anitta, mulher tão corajosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Leão Trotsky Leão Trotsky venceu revolução Comandava o exército vermelho Lá na Rússia soviética o centelho Socialista no mundo era expansão Quando Stalin moveu perseguição Foi no México o espaço acolhedor Mas tornou-se o herói mais sedutor Cativou a pintora imaginosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Caminhou o capitão Luiz Carlos Prestes Com a tropa ele ergueu o seu fuzil Lá do sul pra cruzar todo o Brasil Mato Grosso e o sertão lá do nordeste Padim Cisto e Lampião, cabra da peste Não puderam conter o lutador Que de fato só foi conquistador Da alemã ao gabinário revoltosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor